Passamos ao item 3 da pauta. Altero o decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública para dispor sobre a desapropriação para reparcelamento do solo. Autoria, senador Wilder Moraes. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. Com a palavra, o relator. Senhora Presidente, eu fico satisfeito de estar podendo ser relator de um projeto que faz parte, a meu ver, das necessidades do Brasil de modernizar suas regulamentações. Aqui, por exemplo, trata de regulamentar um decreto-lei de 1941. Tudo mudou de lá para cá. A gente precisa estar fazendo, tomando medidas como essa. Por isso, eu fico satisfeito de ser relator. E, de uma maneira rápida, quero dizer que, na redação proposta para o capítulo do artigo 4º, determina-se que a desapropriação poderá abranger a área contígua necessária do desenvolvimento da obra ou destinada ao reparcelamento do solo, coisa absolutamente necessária nos dias de hoje. Nos parágrafos subsequentes, diz que define-se o reparcelamento do solo como a reconfiguração do traçado de lotos e logradores para viabilizar o adequado aproveitamento do solo urbano. Nossas cidades mudaram completamente desde então. Autoriza-se a incorporação do patrimônio público na condição de bens dominiciais ou alienação à terceira dos lotes resultantes de reparcelamento do solo e das unidades imobiliárias sobre eles, eventualmente edificadas. Exige-se que, na hipótese de reparcelamento do solo integrado à obra pública, a declaração de utilidade pública delimite as áreas indispensáveis à realização da obra e as que destina ao reparcelamento. E, finalmente, condiciona-se a declaração de utilidade pública à prévia aprovação pelo município do respectivo projeto. O autor da iniciativa, o senador Wilder Moraes, considera os instrumentos que atualmente dispõem os municípios são insuficientes para viabilizar a revitalização e o adensamento de áreas urbanas degradadas em que há infraestrutura subafeitada e acesso ao transporte público. Essa política seria, por sua vez, fundamental para reverter o atual modelo de crescimento urbano baseado em condomínios fechados distantes da malha urbana e locomoção por meio de automóveis. O insucesso das técnicas atualmente adotadas decorreria da excessiva fragmentação dos lotes existentes, que dificulta seu remembramento para a formação de lotes maiores sobre os quais poderiam ser construídas edificações multifamiliares. O reparcelamento do solo seria um aperfeiçoamento da desapropriação por zona. A vinculação da intervenção ao planejamento urbano seria assegurada pela prévia aprovação pelo município do respectivo projeto de reparcelamento. As etapas de mediação e arbitragem propostas seriam obrigatórias para o poder público. As demais propostas viabilizariam a aquisição dos imóveis sem o desembolso de recursos financeiros, a exemplo do que já ocorre no âmbito de incorporações imobiliárias. Indo direto à análise, Sra. Presidenta, compete a CAE, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar-se o boaspecto econômico-financeiro de qualquer matéria, como essa. A revitalização de áreas urbanas degradadas é um objetivo fundamental do urbanismo. O adensamento é fundamental para substituir o modelo de mobilidade fundado no transporte individual por outro, que seja baseado no transporte coletivo, na caminhada, na bicicleta. Por esses meios de locomoção, não são econômicos sustentáveis em baixas densidades. Daí a necessidade desse reparcelamento. Nos países desenvolvidos, isso vem sendo feito. O mercado imobiliário é reconhecidamente incapaz de promover essa renovação, pois isso demanda a ampliação de espaços públicos e o remembramento de lotes pequenos em lotes maiores, que só se viabiliza na improvável hipótese de que todos os proprietários estejam dispostos a aliená-los para um mesmo incorporador. A permuta do imóvel original por outro a ser construído na mesma região tem sido amplamente adotada em outros países e evita o processo de expulsão branca, comumente associada a esse tipo de intervenção. Considerando, portanto, que ao introduzir novas formas de desapropriação amigável, o projeto contribuirá a viabilizar projetos de revitalização de áreas degradadas, que são tão comuns hoje, nas verdadeiras monstrópolis em que nós transformamos as nossas cidades. Pelo exposto, voto pela aprovação. Agradeço, senador Cristóvão Buarque. A matéria está em discussão. Senhora Presidente, para discutir, o Crivella. Pois não, senador Crivella. Eu acho que o senador Cristóvão Buarque vai na direção correta. Cidades segregadas, isso é provado. Elas são violentas. Cidades em que você tem pobres e ricos convivendo no mesmo espaço, elas são criativas. Então, eu acho que nesse projeto nós podemos conciliar interesses de requalificação de áreas, mas sem que se haja, isso que ele falou, essa remoção branca, de colocar pessoas de menor poder aquisitivo, longe das áreas onde têm os maiores centros de trabalho. Eu voto favorável, senhora Presidente. Bem, matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Cristóvão Buarque. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em decisão terminativa. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Eu fico satisfeito que tenha sido aprovado o meu relatório, porque, de fato, é preciso modernizar a maneira de apropriação e desapropriação dos terrenos no espaço urbano brasileiro. Entretanto, eu quero dizer que o meu parecer saiu mais fácil, porque vai para essa outra comissão da reforma agrária. Eu quero que lá se analise com cuidado, para que não termine um projeto muito bem intencionado do senador Wilder, virando algo que seja de proveito das imobiliárias, das empresas que produzem, é verdade, habitação, mas que terminam ganhando mais do que o usuário futuro. Então, eu fico satisfeito de ter sido aprovado. Eu creio que é um projeto positivo, vai na direção da modernização do espaço urbano, mas eu ficarei mais tranquilo depois de ouvir o debate na Comissão de Reforma Agrária. É esse o trâmite, senador Cristóvão. A matéria irá à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.